E aí, tudo bem com vocês? Restos de dinossauros podem ser encontrados na Lua e em Marte, sugerem os cientistas. Cientistas acreditam que os animais que habitaram o nosso planeta há milhões de anos podem ter sido lançados ao espaço pelo impacto de um asteroide. É possível, dizem os especialistas, que seus fragmentos possam ter chegado até mesmo a Marte, relata o jornal Daily Star. Essa hipótese incrível foi apresentada no livro de Peter Brennan, Os Fins do Mundo. O pesquisador acredita que os dinossauros estavam, em certa medida, à frente dos humanos por vários milhões de anos e já estiveram no planeta vermelho antes. No entanto, eles já estavam todos mortos quando estavam na órbita da Terra Baixa. Cerca de 66 milhões de anos atrás, um asteroide colidiu com o nosso planeta e causou terremotos catastróficos. Tsunamis e erupções vulcânicas. Em seu livro, Brennan fala sobre o que aconteceu quando um asteroide atingiu a península de Umcantã, México. Uma pedra maior que o Everest, movendo-se a uma velocidade de 20 vezes mais rápidas que uma bala colidiu com a Terra. Ele também explica que o meteoro que atingiu a Terra estava viajando a uma velocidade tão tremenda que quando o asteroide colidiu com a Terra no céu, acima dele, onde deveria haver ar, a rocha abriu um buraco no vácuo do espaço sideral na atmosfera. Tudo isso aconteceu em apenas alguns segundos. Investigações posteriores mostraram que o corpo celeste lançou vida a Marte e as luas de Júpiter. E você, o que acha? Você acredita nessa possibilidade? Deixe aqui embaixo nos comentários. Então é isso aí, final de vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você é novo por aqui, inscreva-se. Muito obrigado pela sua visualização e paciência. E até o próximo vídeo. Falows! Por hoje é só. Mas não percam os próximos vídeos do meu canal. E aí E aí E aí